Caros amigos, somos um grande país, o Brasil é um grande país e esta é a boa notícia. No entanto, a queda populacional acentuada, crescente, é a má notícia. Nós queremos sucumbir ao inverno democrático ou estamos dispostos a abrir a janela de renovação, a janela do futuro? Gente não é problema, gente é sempre a solução. Compartilho com vocês meu artigo da próxima semana. Grande abraço!